Oi gente, hoje eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês da minha experiência com uma mãe sarada que mudou a minha vida a partir do momento que eu o conheci. E eu sempre tentei ir pra academia, né? Mas a correria do dia a dia era super cansativa, ficar uma hora na academia treinando. Então assim, sempre quando eu começava, fazia um tempo e desistia. E eu via que os resultados vinham muito devagar. Isso acabava fazendo com que eu desistisse mais rápido ainda. Confesso que no início eu não coloquei muita fé. Eu falei, gente, como que pode 14 minutos dar resultado? Mas aí eu falei, então vamos ver o que dá, então vamos testar. E aí eu comecei a fazer uma mãe sarada, comecei a ficar mais disposta. E com 30 dias, gente, impressionante. Perdi muitas medidas, perdi 6cm de cintura. Minhas roupas já sinto que estão mais folgadas. Perdi 2cm de braço. Perdi 5cm de coxa. Nossa, eu tô muito feliz. Porque, gente, é só 14 minutos por dia. Quem não tem 14 minutinhos por dia, gente? Meu, é muito bom. Super. Tô muito feliz. Meu autoestima tá... Nossa, tá lá em cima. Estou ainda no processo, sabe? Sei que vou chegar no meu objetivo. Porque, nossa, eu já conquistei muita coisa nesses 30 dias. E sei que vou conquistar muito mais, gente. Mamãe sarada é bênção. Tô muito, muito feliz. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.